E você pode ter no Natal uma mesa bonita como essa, com muita luz, com muito amor. Aqui no Casa Imóvel Shopping você compra uma mesa como essa, hein, Nicole? Exato, então mesas, sofás, camas, dormitórios, cozinha, tudo aqui no Casa Imóvel Shopping, na decoração. Sabe por quê? 40 fabricantes com um preço bem pequenininho e até 10 pagamentos. Você vem, estaciona seu carro ou entrega o seu carro com um manobrista muito confortável, vem passear, toma um café comigo, eu tô esperando por você e aproveita. E depois uma dica também, de repente, mesmo que você queira ver outras lojas da Tudora e Sampaio, tudo bem, fica à vontade, mas entre no estacionamento, lá, né, escolher tudo direitinho, o que você quer. Agora eu, a Nicole, a Nicole e eu, vamos mostrar um pouquinho pra você do que tem aqui no Casa Imóvel Shopping da decoração. Vamos lá, Nicole? Vamos!